Música No dia 28 de outubro é comemorado o dia do funcionário público. Os deputados da Assembleia Legislativa deram início a sessão plenária desta quarta-feira parabenizando os servidores pelo trabalho prestado aos paranaenses. O servidor público é todo aquele que presta serviços ao público em nome do Estado. E é amplo esse espectro que você tem de pessoas que dedicam a sua vida, através das suas carreiras, a servir o público. E essa data é uma data justamente para refletir sobre esse profissional, que tantas vezes é muito atacado, questionado. Efetivamente é alguém que nós sabemos, a imensa maioria, esmagadora maioria, são pessoas abenegadas, dedicadas, pessoas que trabalham muito, que ganham pouco, diga-se passagem, a imensa maioria, e muitas vezes acabam pagando um preço por conta da desinformação. Então nós que conhecemos a administração pública, primeiro, aqui na Assembleia Legislativa mesmo, reconhecer o trabalho muito importante que todos os servidores públicos realizam. Mas reconhecer, de uma forma geral, o trabalho desses homens e mulheres que dedicam a sua vida, com um espírito público, às suas carreiras, que em qualquer rincão do Paraná estão lá defendendo uma política pública, às vezes, inclusive com sacrifício pessoal, para defender aquilo que ele acredita, que ele trabalha, e que, obviamente, que ele leva o sustento para casa. Então, o servidor público é uma categoria de profissionais que a gente tem que reconhecer o mérito deles e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância que ele tem, porque não há, não adianta, não tem poder público, não existe Estado, não existe gestão pública sem servidor. E o servidor tem um papel fundamental nesse processo todo. Já na ordem do dia, a proposta do governo, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito no valor de R$ 1 bilhão para o pagamento de precatórios judiciais em 2021, passou em redação final e segue para a sanção governamental. Os parlamentares votaram também o projeto de lei que institui diretrizes para a inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista em atividades culturais e desportivas. O texto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Já a mensagem do governo, que pretende extinguir o departamento oficial de imprensa, começou a ser analisado. Com o pedido de vistas, deve retornar ao plenário na semana que vem. O departamento de imprensa oficial do Paraná, ele tem um parque gráfico. Esse parque gráfico, efetivamente, ele tem um custo elevado para a sua manutenção. E a verdade é que hoje, com o sistema todo de informação eletrônica que nós temos, cada vez menos nós utilizamos no formato papel. Então, para o Estado é mais econômico fazer procedimentos licitatórios e fazer aquisição, quando for necessário, através das empresas que são estabelecidas. E esse parque gráfico, ele vai ser, obviamente, leiloado, vendido. Você reduz o custo de manutenção disso tudo. Ou seja, é um processo de racionalização da administração pública e efetivamente necessário de ser feito. O projeto, obviamente, está sendo analisado, apreciado. Mas, indiscutivelmente, é uma iniciativa boa que faz parte de uma reforma administrativa que tem que ser continuadamente avaliada para poder, o Estado, não ter penduricalhos. Ou seja, a imprensa oficial cumpriu um papel fundamental durante um longo período da nossa história. Ao todo, 10 itens estiveram na pauta. Mais detalhes sobre os projetos você encontra no site assembleia.pr.leg.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto